Se partiu de você, ela vai ficar em casa. E agora você tá largando ela, não é ela das melhores atitudes, mano. Agora, se partiu dela, não trabalhar, tá ligado? Querer ser dona de casa, a responsa é dela. Ela é que faça o corre dela, assim como trocentas mulheres fazem, brother. Até com mais filhos ainda. Tenho 28 anos, militar, estudante de medicina, filho de 5 anos. Quero me separar, casei cedo e só tive umas duas mulheres. Fico com a consciência pesada em deixá-los. Ela depende de mim, não tem família, não a amo. Bom, vamos lá, você tem 28 anos, você é militar, estudante de medicina... Mas peraí, ah tá, cara, olha só. Quantos anos ela tem? Você tem 28 anos, beleza. Mas qual a idade dela? Porque isso é uma coisa que eu não entendo muito bem em vocês, assim. Como assim ela depende de você, tá ligado? Uma coisa é, uma coisa é, por exemplo, o camarada que... O problema é o camarada que vira pra mulher e fala, olha, eu prefiro que você cuide da nossa família, eu prefiro que você crie o nosso filho e prefiro que você não trabalhe. Aí esse cara, se esse cara for você, dali a 5 anos você quer se separar, eu não acho lá a melhor das atitudes, entendeu? Se você foi o cara que virou pra ela e falou que não era pra ela trabalhar, assim, se partiu... Isso se é que ela não trabalha, né? Porque você falou que ela depende de você. Mas o que eu quero entender é o seguinte, ela trabalha ou não? Ah, ela não trabalha. Por que que ela não trabalha? Se partiu de você a ideia dela ser dona de casa, enfim, dela criar o filho de vocês e não trabalhar, foi de você que partiu? Se partiu de você, brother, eu reconheço que não é das melhores atitudes você largar ela agora, porque você vai deixar ela literalmente na mão. Agora, se foi dela que partiu a ideia de não trabalhar, se isso é uma coisa de iniciativa dela, irmão, eu não vejo por que a mulher... Eu não vejo por que você se sentir responsável se a decisão foi dela, se a escolha foi dela, se partiu dela não trabalhar. Porque eu já falei pra vocês, a minha avó trabalhava pra trazer mais dinheiro pra dentro de casa. Meu avô trabalhava, minha avó também trabalhava. Minha mãe começou a trabalhar com 13 anos. Fazia roupa lá, eu acho, pros amiguinhos dela ou algo do tipo. Minha mãe com 13 anos começou a trabalhar pra não depender mais do avô, do meu avô, né, do pai dela, pra não pedir dinheiro pro pai dela. Minha mãe com 13 anos já tinha vergonha de pedir dinheiro pro pai dela, né, pro meu avô. Então, assim, qual é a problemática da mulher depender de você, assim? Por que ela não pode trabalhar? E primeiro que, assim, porque alguém pode virar e falar assim, ah, mas ela não vai ter condição de trabalhar porque ela tem que cuidar da criança, ela não tem pai, mãe vivo pra deixar o filho. Broca, por que ela não começa a trabalhar de dentro de casa? Por que ela não vira uma digital influência? Por que ela não começa a fazer vídeo aí pro YouTube? Quantas mulheres nessa mesma situação, assim, a princípio, né, dona de casa, tão fazendo grana lá? Agora, complicado se... Complicado se a ideia partiu dela e daqui a pouco ela tá fazendo os vídeos de faxina na internet, né? Aí vai ser tenso, vai ser uma bela de uma... Como é que se diz? Nossa, me fugiu agora a palavra. Vai ser cruel com você, tá ligado? Se a mãe do seu... Se a mãe do seu filho futuramente vier a fazer vídeo de faxina no YouTube, only trouxa e etc. Ironia do destino, né? Vai ser uma ironia do destino. Agora, cara, o negócio é o seguinte. Você tem 28 anos, você é militar, apesar de ser estudante de medicina. Se você banca a família, se você banca a sua família, a sua casa, você já vai ter que pagar pensão pra ela. Então, enfim, completamente desguarnecida, ela não vai ficar. Ela vai ter que trabalhar agora. Eu não acho que uma mulher... Você não falou a idade dela, né? Mas, enfim. Eu não acho que uma mulher que tem um filho de dois... De cinco anos... Eu não acho que o fato dela ter um filho de cinco anos é um impeditivo pra ela trabalhar. A minha mãe... Broda, trabalhou. A minha mãe tirou licença quando eu nasci, mas... É... Acabou a licença, ela foi trabalhar. E óbvio que a licença maternidade não dura cinco anos. Então, meu irmão, eu não sei, cara. Você vai ter que pagar pensão e mais uma vez, vou voltar. Se partiu de você, ela vai ficar em casa. E agora você tá largando ela, não é ela das melhores atitudes, mano. Não é ela das melhores atitudes. Agora, se partiu dela, não trabalhar, tá ligado? Querer ser dona de casa, a responsa é dela. Ela que faça o corre dela. Assim como trocentas mulheres fazem, broda. E até com mais filhos ainda. E agora, a coisa importante, meu amigo, se você quer ter uma atitude mais masculina, você precisa baixar o meu e-book Gratis Homem de Alto Valor, porque nesse e-book eu vou te dar algumas dicas avançadas de como melhorar a sua atitude, a sua autoestima e você se tornar o homem foda que você nasceu pra ser, beleza? Agora eu quero saber o que você achou desse vídeo. Você concorda comigo? Ou você discorda? Deixa o seu comentário aqui embaixo porque o seu feedback é muito importante pra mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita pra se inscrever pra você continuar acompanhando meus vídeos. E se você ainda não baixou o meu e-book Gratis Homem de Alto Valor, o link tá aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui, um abraço e até a próxima!